Já rolou a bola para a segunda etapa Ninguém chegou, onde é que ele vai parar? GOOOOOOOL! A goleada só aumenta! Que fase! Com três gols de vantagem, o jogo está decidido Um belíssimo chute, convicção Quantas vezes a gente vê um jogador fazendo tudo certo Entra na área e erra feio na área da conclusão Isso é comum, mas com ele não foi não Bela demonstração de habilidade e categoria Três gols para ele hoje Gol atrás do outro É um jogo para ele não esquecer e o torcedor também não Agora no placar, 3 a 0 Um grande drible, ele vai para cima Vai entrar GOOOOOOOL! O que você de casa eagem? Será que vem reação por aí? Agora sim, ele está chegando na área Correu, correu e não conseguiu realizar nada Olha só que grande arrancada Jogou para o lado em que estava virado e foi Zodem na casa No começo parecia uma boa jogada, mas acabou não acontecendo Pedro está aquecendo ali e parece que vai entrar Jogaram a bola ali na direção da área do aniversário Gabriel chega com tudo e recupera a bola Rodrigo Boca Juniors Está abrindo bastante as jogadas pelas pontas Pois é, eu já tinha até notado isso, mas qual seria o motivo? Hamilton, o técnico percebeu que por dentro está difícil Abre o jogo, a equipe está marcando bem Abre o jogo e tenta alguma coisa pelos lados Boa jogada ali pela esquerda Pode organizar bem a jogada Chama a polícia que o cara está sendo perseguido João Mário fez o lançamento para frente Alguém tem que aparecer para ajudar A defesa deu mole por dentro Vai ser difícil se segurar desse jeito Podolski Chegou com tudo para a dividida Boa jogada ali pela esquerda Mas não tem nenhuma opção de passe Agora, grande chance para ele Assim não dá Perder um outro gol Já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances teve Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim E desperdiçar tantas oportunidades Como o time tem perdido Olha a batida De longe Ele não conseguiu levar perigo para a defesa adversária Ele enfiou a bota lá de longe Está certo Tem que arriscar mesmo Ture Rodolski Ele prefere recuar a bola Tentou dali Para fora a bola Esse cara chuta em belo tiro Vamos ter uma substituição Já tem gente ali prontinha para entrar em campo Gabriel Essa aí foi falta Arrestar o cartão amarelo E foi merecido Meu amigo É a bola que você precisa jogar Não é na canela do aniversário Não é puxar a cabeça do outro Isso fica a falta desnecessária Absurda Para que fazer isso? Essa ele tentou mandar lá para frente João Mário Opa Quem vai pegar essa bola aí? Rodolski Chegou firme E acabou cometendo a falta Ele já tem amarelo Recebe o segundo E está expulso Agora não adianta mais Reclamar de nada Ele marcou Está marcado Então volta atrás O Flamengo Tem um jogador a menos Depois da expulsão Thiago Thiago Chegou para isolar a bola Que estava passeando ali Pela defesa Tem que mandar a bola lá na frente Aí não Rodrigo Rodrigo João Mário Ture 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 E aí, hein? Que bomba! Essa saiu, perdeu uma boa chance. Rodrigo. Valeiro. Ele deu um chute forte pra frente. A defesa foi muito bem, não deu espaço pra ele correr nem pra virar pro gol. Uma boa chance por ali, tá sozinho, sozinho. A defesa está toda aberta daquele lado. Cortou pra trás. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Gabriel. Tourette. Valero. Ih, rapaz, pegaram todo mundo de calça curta. O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. Três pontos conquistados. Uma bela exibição. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Essa história de que só dá pra jogar pelas pontas é a balela. Que isso é tão... Nossa! Obrigado.